Nós estamos em processo de melhoria da estrutura física do nosso pronto-atendimento e a gente pede para a população ter um pouco de paciência quando chegar na unidade e perceber que está em manutenção o local de espera ou até mesmo alguma sala de atendimento. Secretário, o que está sendo feito de ampliação aqui no pronto-atendimento? Nós estamos construindo ali no fundo do pronto-atendimento o estacionamento, sala de repouso dos motoristas, a cobertura do gerador, o aumento e ampliação da sala de lavanderia e a manutenção do centro cirúrgico e de toda estrutura hospitalar, tudo que seja necessário para que futuramente a gente consiga transformar o nosso pronto-atendimento em unidade hospitalar e será feita. É importante a gente destacar justamente isso, secretário, que é um sonho da gestão do Claudinei Angelita, o nosso pronto-atendimento conseguir se tornar um hospital. Isso, toda essa mudança, toda essa reforma para que seja possível transformar o pronto-atendimento em hospital. E só para a gente destacar, a gente sabe que algumas pessoas aqui no município têm falado que essa reforma já se trata da instalação da UES aqui no nosso município, mas é algo que está sendo feito pela Secretaria de Saúde. Sim, sim, não tem relação nenhuma. O prédio, a obra é totalmente da prefeitura. E para a gente fechar, mais uma vez, cautela da população, já que os trabalhos aqui estão acontecendo e transtorno acaba acontecendo. Isso, para que haja melhoria, a gente passa por um pouco de transtorno, mas isso será resolvido em breve e teremos uma unidade hospitalar de boa qualidade para o nosso usuário. Então, vamos lá.